Música 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 Esse é o meu nome Sangue latino Nei tequi um Música Música Mato Grosso, do que você tem medo? Eu tenho medo do mar. Eu tenho medo do mar. Eu acho que é um trauma de infância. Minha mãe conta que nós morávamos na Bahia e viemos de navio da Bahia para o Rio de Janeiro durante a guerra. E que houve um temporal... O que eu lembro é o seguinte, que eu, na cama, eu levantava a cabeça, olhava por uma janelinha redonda e vomitava. Eu não conseguia levantar da cama. E houve uma tempestade que uma porta bateu, arrancou os dedos de um médico que estava à porta. É uma coisa que eu não tenho a consciência plena. Eu tenho uma vaga memória disso, de eu não conseguir levantar a cabeça. Eu tenho medo do mar. Sempre tive. Deixa eu lhe contar uma coisa. Eu trabalhava no hospital de Brasília. Aí eu já tinha saído da anatomia patológica, onde eu fazia lâminas de biópsia. E já estava trabalhando na cardiologia, desenhando gráficos, porque não existia computador. E os gráficos eram desenhados como eu. Eu desenhava bem, eu queria ser pintor, eu desenhava bem. E eu fui lá para lá fazer os gráficos. E os consultórios davam para um corredor. E um dia, eu passei por esse corredor, olhei para dentro de um consultório, e tinha uma senhora sendo... fazendo lá a consulta dela com o médico. E aí, depois que ela foi embora, o médico ali, eu era amigo deles todos, né? Porque eu fazia gráficos para todos. Então, a gente conversava muito e tal. Aí, quando ela foi embora, ele foi lá na minha sala e disse assim, Ney, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu. Aquela senhora que estava ali na sala, quando você passou pelo corredor, que ela te olhou, sabe o que ela disse? Eu disse, não, não fosse ideia, né? Diz assim, esse menino tem que ir embora daqui. Ele é artista. Ele tem que ir se dedicar à arte, porque ele é artista. Eu achei tão louco ele me dizer isso, porque como é que uma pessoa que me vê passando num corredor manda um recado desse para mim? Não é isso? Nós não sabemos nada da América do Sul. Não temos nenhuma informação cultural, artística da América do Sul. Muito poucas pessoas atravessam essa barreira. Nós ouvíamos música da América Latina. tocava nas nossas estações de rádio, música latino-americana de toda parte. A gente ouvia música do mundo inteiro. Depois é que ficou esse monopólio americano, né? E inglês, mas eu lembro disso. Cinema e música do mundo inteiro, inclusive da América Latina. Em que momento da sua vida você se sente um homem livre? No palco? No palco? Nenhum outro? No palco é onde isso... É pra mim é mais evidente. Você tá me conduzindo por algum aspecto... Eu fico com medo, sabe? De falar tudo o que eu penso, porque eu tenho... Eu tenho medo que você pense que eu acho, que eu sei tudo, sabe? Eu não sei tudo. Eu vou, eu vou, eu vou indo. Não falho assim na minha vida, sabe? É que a gente nunca conversou aqui. A ideia desse problema é isso, é uma conversa. Faltou, sei lá, um envio, sabe? Tá relaxado, fala mais loucura, né? Não, não, por isso. Não, conversa, conversa. Um dia desses, um amigo me disse assim, você se surpreende com alguma coisa? Eu disse, não. Ele me botou uma gravação de uma cantora com um cantor, assim, num nível tal, assim, de baixo calão. Que eu fiquei assim, eu disse, meu Deus do céu, como é que as pessoas têm coragem de fazer uma coisa dessa? Porque era um nível, assim, absurdo. E aí eu vi que eu ainda me chocava. Eu achava que não. Que eu já tava... Que o que viesse eu traçava, sabe? Mas não consegui. Me deu um certo incômodo, assim, né? O mesmo incômodo que me provocou a dança da garrafa, sabe? Aquela coisa da boquinha da garrafa. Aquilo me incomodou de uma maneira porque eu achei muito vulgar e muito divulgado e uma coisa que me incomodou muito porque eu achava muito vulgar. Já imaginou? Você, nós estávamos aqui, a gente não precisava conversar, você tá me olhando, eu tô te olhando, eu sei que você tá pensando a meu respeito, eu tô te respondendo tudo o que você me perguntar. Vai ser muito bom. Não haverá mentira mais, não haverá hipocrisia no mundo. Quer dizer, metade dos problemas estará resolvido. E eu acho que chegaremos. Temos essa possibilidade. Não sei se nós, mas a humanidade. meu coração não foi bom, mas foi assim, eu vim avançando agora, depois de velho. É que eu fui ficando com o coração manso, eu não tinha o coração manso, eu tinha um atrito com meu pai, assim, desde o momento que eu me entendi, hoje, por, né, um ser encarnado na Terra, criancinha, havia um confronto com meu pai. E era explícito, tanto da parte dele quanto da minha. Então, eu não tive o coração manso. Era uma coisa assim, muito pelo contrário, eu tinha muito ódio dele. E ele tinha de mim também. Então, eu falo isso, porque houve um processo, o tempo se encarregou, e nós nos reencontramos. E foi muito, muito, muito bom reencontrar meu pai e me aproximar dele. E no fim da vida dele, eu era o filho que ele contava, assim, que dia para levar ele ao médico, que dia para ir comprar o remédio dele. Vai. Ney, take 5. Só um minutinho, Ney, por favor. Um minutinho. Todo mundo bem? Essa fala aí, agora, tá vendo? Ok. Ok, quando quiser, Ney. Agora, eu era puro, apesar do confronto com meu pai, né? Existia aquilo com ele, mas eu tinha uma coisa, uma pureza, assim, que eu não me sentia ameaçado fora no âmbito familiar, eu não sentia uma ameaça. Até que eu fui para a aeronáutica, eu fui conviver com 40 homens, né? E aí você chega num universo absolutamente masculino, onde você tem que determinar quais são os limites, porque, adolescentes de 17 anos, ninguém respeitava limite um do outro, e você tinha que impor os limites. E eu tive que impor os limites também. Eu saí na porrada, coisa que eu não sou disso, né? Mas lá eu tive que sair na porrada, e saí. E depois que saí na porrada, comecei a delimitar e começaram a me respeitar, porque é assim, é que nem bicho, né? Eu posso fumar na sua casa? Claro. Com certeza. Com certeza. Eu preciso de um cigarro, você quer um cafezinho? Tem café aí. Eu sou um fumante de cafeína. Ah, tá. Nem eu. Você também fumava, eu não bebia café. Não tinha relação café com a sua espécie. Eu sou da respiração, porque você é tão atlético, porque aí a minha força parece... E aí, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. E aí, eu vou lá.